Gente, gente, olha aí, ó. A gente fala agora sobre a tentativa de homicídio contra o agente penal, o João Gustavo de Albuquerque Silva. Isso aconteceu ontem, no início da tarde, ali no Colibris. Aqui na capital, nós conversamos com o subcomandante do 5º Batalhão, o Major Castro, que vai trazer as informações pra gente. Na tela, vamos lá. Foi localizado, acusado, e foi dado voz de prisão a ele, e conduzido pra delegacia. A vítima é socorrida pra o hospital de ortotrauma aqui de Mangabeira, onde passou por cirurgia e encontra-se, segundo informações, em estado grave. Esperamos que ele se recupere. E o acusado foi conduzido pra delegacia, autuado em flagrante, por tentativa de homicídio. Comandante, há informação de que essa discussão entre os dois ali acontecia já há um certo tempo, né? Chegou isso pra polícia também? Isso. A guarnição que esteve no local colheu algumas informações. Não podemos fazer juízo de valor, mas o fato é que houve uma discussão naquele momento e a tentativa de homicídio foi justamente em razão dessa discussão. Fatos anteriores, realmente, não podemos afirmar. É a versão dada por amigos e familiares do acusado, e a própria versão do acusado, que ele teria sido ameaçado. Mas aí cabe à polícia civil investigar, à autoridade policial investigar, e chegar à conclusão através das investigações, pra saber realmente o motivo dessa tentativa de homicídio. Gente, que loucura! O vizinho, que é suspeito do crime, foi identificado como João Rodrigues Mouzinho Júnior, e passou por audiência de custódia e vai cumprir prisão preventiva no presídio especial ali do Valentina de Figueiredo. Que situação delicada, hein? Esse negócio de vizinho, hein, gente? Quanta confusão de vizinho, o que é isso? Cuida, cuida! Gente, gente! O corpo do policial militar, o cabo Hélio Vieira, foi enterrado no cemitério de Bahia, sob muita, muita comoção. Ele foi morto com um tiro. Quando foi com o sogro tentar resolver um problema de um todo, o sogro dele foi lá fazer uma manobra com o caminhão, acabou, mexeu com um todo, bateu com um todo de uma barbearia. Aí o dono da barbearia, o dono do estabelecimento, José William de Lima, acabou atirando no PM. Na hora da discussão, o comandante do primeiro batalhão falou sobre esse caso, gente. A polícia militar está de luto. Era um policial com uma conduta exemplar, né? Constava aí com 19 elogios em 7 anos de serviço para o Estado da sociedade. É sempre muito prestativo. E foi um policial que prestou bons serviços à sociedade. Desta maneira, a polícia e a sociedade paraibana estão de luto. O acusado está preso, vai responder ao procedimento, né? Junto à justiça paraibana e a polícia militar se posiciona para que a justiça seja feita. Que coisa, hein, gente? O suspeito de atirar e matar o Cabo Hélio passou aí, ó. É o seguinte, ó. O José William de Lima passou por audiência de custódia e está preso na cadeia pública de Bahia. E vai ficar lá, gente. Não tem jeito. Agora, vem cá. Que coisa... Ele falou que no momento em que ele viu o policial, ele não sabia que era policial, só viu que estava com uma arma. Mas isso não justifica você ir lá dentro da barbearia, pegar uma arma e atirar no outro. por mais que tenha discussão. Gente, por causa de um todo. Fala sério. Aí vai, eu quero um todo novo. Não, a gente vai arrumar. Não, eu quero um novo. A gente vai... Gente, tolerância. A gente precisa ter tolerância nesse momento, principalmente quando você está com uma arma na cintura. É uma coisa muito delicada. A gente ainda vai falar sobre esse assunto e é muito, muito difícil a gente falar sobre isso. Porque quando a gente fala de arma de fogo, por que o policial que estava com a arma? O policial é uma pessoa preparada. O policial, ele trabalha com a arma de fogo. Ele foi treinado para isso psicologicamente. Psicologicamente, você sabe que para você ter o CAC, aquele certificado que você pode ter ao porte, posse de arma, você passa por um rigoroso processo psicológico. Tem uma série de coisas que garantem que aquela pessoa não vai fazer isso que o barbeiro fez. Quer pegar a arma e atirar. Não é para fazer isso, não. Arma não é para isso. Arma nunca é para ataque. Arma sempre é para defesa. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque no momento em que você... Tudo bem, você tem ali a sua arma, você tem todos os registros, você tem o direito de andar com aquela arma, você tem a posse, você tem o porte, seja o que for. Mas você não pode, em hipótese alguma, no momento de uma discussão, já sair pegando a sua arma. Não é assim que funciona. Gente, se você não consegue buscar o entendimento, está muito quente ali o momento, não está conseguindo se entender, no calor do momento é que a gente faz essas coisas que a gente não devia fazer. Cuidado, viu, gente? Cuidado. Cuidado com isso, tá? A gente vai falar sobre isso mais vezes.